Beleza, a gente tá começando um vlog pra vocês, ano novo, mas não tá aqui, Rafinha Tivemos que montar as coisas aqui, gente, porque o mundo tá acabando lá fora Primeiramente Olha, makezinha, gente, ano novo, ó Gostaram? Makezinha também, branquinho, vestidinho longo, eu tenho que ser pra tomar a churrar pra vocês Acho que eu parou I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Oh, what a comida, vida We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight I'm in this movie We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight Well, love your hero tonight Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear I want you to hear And don't enjoy anything I'll be flying from town to town E aí, Feliz Ano Novo também Ele tá querendo vir Feliz Ano Novo Meu maridão, meu filhão 2021, gente Olha Um Feliz 2021 pra vocês Que esse ano seja incrível pra cada um de vocês Dois seguidores Que tá chegando agora Amiga, todos vocês Bom dia, galera 2021 Hoje eu vou continuar o vlog pra vocês Nosso ano novo, vai ter churrasco Mas tem de coisa, então vai lá com a gente Também te amo muito Tá ajudando o papai? Tá bom Ajudando o papai Acendendo aqui, gente Oi, amor Oi? Oi Pode, primeiro, hein Virou churrasqueiro profissional, então, né Vem que é comigo Vamos esperar Muito bem, irmão Tá de parabéns Ó Olha o ajudante Botando as mesinhas Mostrando o talho no churrascão E Bora terminar de parabéns Abre, gente Caiu Ah, quer começar uma de voluna, não Vem que o cara Olha o almocinho, gente! Vamos lá! Vamos lá! Ai, gente, hora dos dois! Bora fazer umas prinhas! Chegamos, pessoal! Estamos aqui estacionando para fazer mais compras aqui no mercado. Então, galera, já fizemos umas comprinhas bem mais e quase meio que estavam faltando, algumas besteirinhas também. E estamos aqui com um pãozinho e em casa eu mostro para vocês o que a gente comprou. Então, galera, eu vou mostrar aqui rapidamente as comprinhas que a gente fez, bem pouquinhas mesmo. Ó, pessoal, temos biscoitinho de manteiga e de leite. Tem esse daqui, ó, gente, ó, de tortinha de limão. Três. Aí tem pasta de dente, sabonete, dois detergentes. Isso daqui é para ficar cheirosinho as coisinhas. Aí esponja, uma caixinha de leite, requeijão. Três molhinhos de tomate, ketchup. Aí tem dois refri. Tem esse biscoitinho com o Rafinha também, que é da Patrulha Quinina. Coco ralado. Duas bandejinhas de danone. Azeitona. Dois pacotinhos de milho de pipoca. Dois quilos de macarrão espaguete. E um pãozinho. Rafa, que delícia. Cai. Isso, cai. E o Muzão também está comendo. Isso aí. Então, galera, domingão. Vou gravar um pouquinho para vocês. Nosso domingo. Nosso primeiro domingo do ano, né? De 2021. E é isso. Bora lá com a gente. Tem que estar comendo, filho. A Patrulha está comendo. É. E o Rafael tem que comer também. Já comendo a Patrulha, a Patrulha. Não, eu não vou comer mais duas. Mas eu sou mais. Quero, filho. Ó, gente. Ó, deixa até uma folhazinha. A quantidade certa. Coloco aqui. E é só tirar. E depois Obrigada Ó gente, pipoquinha pra finalizar Nosso dia Isso Mozão tentando achar alguma coisa no Netflix Olha a pipoquinha Um calabresão Então galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem curtinho, mas pra mostrar mesmo Nosso ano novo, um pouquinho nosso ano novo Felizmente o meu paizinho Não está mais com a gente Então é bem complicado virar um ano E tal, sem ele E eu sei que tenho certeza que também Muitas pessoas passaram um ano novo assim É muito triste Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Me sigam lá no meu Instagram, que lá eu posto tudo em primeira mão Pra vocês, meu tia e tia Pretendo trazer muitos conteúdos Esse ano pra vocês Então deixa também lá Sugestões de vídeos O que vocês querem assistir aqui no canal Então Mil beijos Deixa seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo